As naveiras na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabas se interessou Hoje eu tô tipo um astronauta andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Nave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta voando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta voando de nave Um astronauta de nave Pira, pira, boy 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 Pira, 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 boy Pira com o rouco da nave Pira com a nave no chão Na veira linda, som pesado e o grave estalando Faz 29 graus Hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto Passo na imperial Samamba Norte Hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerada é um tiro que o cupido dá Coração vai sofrer Se a bala te acertar E até Detran é fã? Os cara não aguenta Nós roletando de portada e cigarro de menta Folgado com cara de play Devagar na pista Se vir atrás de algum atriz Tu me perde de vista 20 por hora Esse é o brabo Não existe pressa E não tem coração de fêmea Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das dona bate de acordo com os graves Vivo viajando No mundo da lua Nave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta De nave Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta De nave Pabllo download CD De petrolina Persão brasileira Herbert Gischer Pira com o rouco da nave E pira com a nave no chão Salve neguinho Já tô no cross Onde você tá? Passa na casa da Bruninha Ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas Querendo uma balada Hoje não vai ter futebol Mas vai render pelado E agora são duas naves Em Brasília City Cinco mulher Eu e um passa Deus nos dê limite Bom equipado Bolso cheio Vão entrar em choque Balde de gelo Coconute Amarula Ciroc Nem sei que horas Vou dormir Hoje tomei pra frente Mas não me deito Em uma cama Sem mulher presente Se ela quer andar de nave Viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto E prova do meu mel Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das donas Bate de acordo com os graves Vivo viajando No mundo da lua Nave bate alto E faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta De nave Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta De nave Nave Get up, get up, boy Get up, get up, boy Yeah